Olá, hoje eu trouxe uma plantinha das antigas que está voltando a ser vistas nas floriculturas para vender. Chamada popularmente de asa de anjo, por causa do desenho de suas folhas, seu nome botânico é pilha ou pileia, e espruceana. É uma planta nativa do Peru, compacta, tanto serve para forração de jardins à meia sombra, como também para vasos, estão lindas nessas cuias e nesses arranhos que nós estamos vendo. A parte mais ornamental dessa planta são os desenhos de suas folhas, que tem um tom verde, metalizado e também um pouco acobreado. E ela vai crescendo, se espalhando pelo chão, com os ramos e novas mudas, que se colocadas em vasos, como estamos vendo, ficam dependuradas e muito graciosas. Nós apreciamos tanto climas tropicais quanto subtropicais. E aí, você já conhecia essa planta? Deixe seu comentário!